Mas mesmo assim, tranquilo. O estremer e influenciador Cássio Azul se publicou em seus stories um desejo de feliz aniversário de seu eu em outro corpinho. O senhor Azul se respondeu, brigadão amor. A duplinha atacante faz falta. Caca caca. Fiquem ligadinhos para mais novidades do aniversário que vai arrebentar a boca do balão. E aí, papito. Minha Nossa Senhora! Ô, Rouguinho! Obrigado, meu rei. Obrigado aí pela... Obrigado pela redezinha aí, meu rei. Tamo junto. Sendo todos bem-vindos aí, geral que veio peluguinho. E aí, Lai? Como é que você tá, querida? Tudo bem? Nossa. Olha isso, velho. Já foi. Ai! Eu achei que não ia dar tempo, pô. Alô, me dá impulso? Me dá impulso, pô! Ai, eu que dei impulso pra ele, não. Desce pra você ir pra mim, mano. Ai! Perfeito. Tamo num sinistrinho aí, Lai. E aí, Cassie, tudo bem? Como é que você tá, querida? Bora, galera. Jogar um sinistrinho. Tô bem, tô bem, tô bem, Cassie. Tô bem. Peluguinho ou peludinho? Todo mundo que vê peluguinho. A porra. Meu amigo, imagina... Imagina no... No ventilador gigante isso aqui. Ô, Zé. Cheguei. Cheguei. Não, não. E aí Vamos lá. Ahn... Ahn... Ahn.... Ahn... Ahn... É um... uhn... Ahn... Ahn... Bora Pronto, a qualidade tava 360 aqui no notebook, tava meio zoado. Ô, que delícia! Agora sim, agora sim. Delícia. A única com empato, vambora. Simbora. Você com empato com o outro. Começamos bem, hein? Isso aqui, o Zê sabe todos os esquemas. Buraco aberto, buraco fechado, gaila aberta. Gaila invertida. Já passa calma. Já. Tem que ver o com medo. O nome do cara, véi? Bada, badassi, uanabi. Deixa eu jogar. Deixa eu jogar. Nossa, véi. No azul tá fácil de pular. Já vi. No laranja também. O azul, a parede. Mas qual dos dois lá estão mais fáceis de pular na parede? Tem um boneco aí já na beliscância, aí, ó. Ah, na verdade, no laranja não é bom, não. Na verdade, os dois que tá de sapatinho, véi. O YouTube e o outro. É no azul que é bom pular na parede. No azul, beleza. Caralho, o Lobin se sentiu na pele, tá? Lobin se sentiu na pele. Eu segurei ele uma vez e ele levou pro coração. Perfeito, então. Fazendo o azul. No laranja tem a gaiola fechada. Aham. Isso, Tomigão. Isso, me segura. Me segura que tu vai morrer sozinho uma hora. Ah, como é que tu não foi, nego? Tá, esses carinha vão encher o saco. Vai. Esse sapatinho. Isso, me segura. Me segura, eu quero fazer um teste. A diferença entre o ganhador e o perdedor da partida é uma coroa que tu não precisa mais e tu mesmo disse que coroa não é mais nada. Por qual motivo tu não quer crivas? Se tu morrer é só perder uma coroa véia. Nesses anéis eu entendo que tu gosta de empatar e tal. Mas os homens já foram meio que eles empate. 10 por 1. Boa. Perfeito, aproveitei que o cara foi crivar e já meti a bala. Já foi? Só matar esse irmão morado e acabou-se. Olha aí, ó. Olha o cara tentando crivar, véi. Nossa. Ele não morreu não? Não morreu, ficou vivo. Que mentira. Mas ele vai morrer. Vem que eu segurei ele. Quase. Ah, tu vem. Tu vem. Bora, manguinho. Eu acho que ele me beliscou. Eu também achei. Ah, filha da... Ele vai querer... Ele tá bem no teu cangote, maguinho. Bem no teu cangote. Perfeito. Perfeito, meu rei. Fica aí no azul. Fica aí no azul. Pode ficar. Pode ficar ali no azul. Ou tu vai ficar aqui no laranja. Tanto faz. Fica no laranja. Perfeito. Então eu já deixo decorar o azul aqui. Só pra mim ter uma noção mais ou menos. Quase morri, velho. Na pontinha. Na pontinha. Ai, meu pai amado. Quase. Eu tenho que fazer outra rotação, senão eu vou morrer. Tranquila, tranquila. Você começa no... Pronto. No azul você começa. No laranja, ele... O azul vai começar a apertar pra ti. Por causa que o azul ele começa a ficar mais rápido que o laranja. Sim. Ai, apertei o botão errando. Aqui eu consigo. Eu acho que eu consigo. Mas pode ter uma vez assim, então... Vamos tentar, vamos tentar. Qualquer erro aqui, a casa cai. Qualquer errinho. 20 segundos. E aí, pô. E aí, perfeito. Perfeito. Didi. Acabou! 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 Pra acabar! Pra exorcizar o último fantasma que faltava! Coragem! Força! Valentia! Boa! Boa! Boa aí, hein! Boa aí, hein!